Salve galerinha, de boa aqui quem fala, eu ensino galerinha, e hoje trazendo mais um vídeo, e galera, nesse vídeo eu vou estar jogando aqui um jogo diferente chamado Magic Touch, eu vou mostrar aqui o jogo pra vocês, a gente clica aqui na tela pra dar o start, e vamos jogar aqui um arcade. Vai ter esse mago, e esse mago tem que destruir esses balõezinhos, e a gente tem que fazer a forma desses balõezinhos, pra eles caírem e esses gladiators morrerem, se eles chegarem até aqui no chão, a gente perde, é só a gente jogar mais uma vez, né, vamos lá, eu sou bom nesse jogo, só que ele tá travando um pouco por causa do mob zen, Tá travando, né, mas, vamos pintar aqui, vou seguir. Vamos lá. Daqui a pouco começa a vir uma forma muito louca, esse ali é o meu kit que eu comprei, a galera, que ele deixa tudo lento, e é melhor. Ok, daí eu tenho mais um pouquinho de tempo de descanso, e agora eu vou começar a vir esse grande roxão, e depois vai vir começar um vinho de amarelo, que ele é muito difícil. Ó, tá, beleza, sim, o cara já tá vindo aquelas, coisas cabulosas. Vamos lá. Assim. Beleza, vamos pegar tudo daqui, esse aqui a gente mata, aquele ali, o que a gente faz. Beleza, destruiu, pra gente ganhar mais uma grana. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume, galera. De notável, tipo. Vamos lá. Esse vídeo aqui, pelo menos, vai ter uns 7 minutos, falando só aqui do jogo. Ó, então ele consiste nesse tipo de jogo. Eu quero trazer outros jogos diferentes, tipo um Quiz Up. Aí pra vocês eu vou trazer de Minecraft PA e de Minecraft, é, de PC no Quiz Up. Né, eu vou trazer esses jogos diferentes aqui, pra vocês. Mas vamos aqui, matando essas carinhas. Beleza, vamos lá. Assim, assim, beleza. Ó, agora chegou difícil, mano. Ó, consegui matar. Esse ali é o que, é o mais difícil. Assim, assim. Assim, assim. Legenda de história aquele ali também. Beleza. Estouramos aqui um monte. Beleza. Vamos lá, mano. E eu tô no 48 aqui em vídeo. Não sei como, mas já tô. Eu acho que o vídeo tá me dando sorte, hein. Beleza. Ah, tá na propaganda ali, ó. É minha irmã aqui. Desculpa, galerinha. Beleza. Beleza. Já matamos. Beleza. Sim. Vamos lá. Beleza. Estamos aqui no 58. Vamos lá, mano. Eu confio que a gente consegue. Eu já cheguei até no 80 nesse jogo já. Só que daí é quando eu não tava jogando. Ah, e esse personagem aqui que eu tenho, eu comprei ele. Você vem com outro personagem quando você começa a jogar esse jogo, tá? Então se você vai baixar ele, não é estranho. O nome do jogo vai tá aí na descrição, porque eu não consigo ir lá na PlayStory e deixar na descrição pra vocês. Mas o nome vai tá aí. Ó, deixa eu usar aqui o meu outro kit. Olha só, o meu outro kit é esse. É o kit apelão, entendeu? Você não tá ligado. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar ganhar aqui. Só tô no 79, mano. Daqui a pouco já tô chegando no 80. Beleza. Vamos lá que a gente consegue. Só confiar. Nossa. Eu aposto que esse aqui é difícil. Ai, é difícil sim. Esse daqui é difícil, mano. Giro pra ti. Ele vai criando balões. Beleza. Esse aqui dropa um monte de moeda. Beleza. Beleza. Isso aqui é fácil. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ser rápido aqui, ó. Beleza. 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 9 minutos Mano, eu vou perder aqui Pra ele parar de jogar Senão Ficar aqui o tempo inteiro Daí ele bate no chão Daí quando ele bate no chão O jogo para E dá um game over Tá, mas então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like favorito Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Deixe no comentário que você gostou E que você não gostou, mano Então foi isso, valeu, falou e fui Tchau